Fala galera, beleza? Fala galera, até parece que a galera vai falar alguma coisa. Eu não sei porque eu falo galera aqui nos vídeos de vez em quando. Porque eu não falo galera em lugar nenhum, eu não chego em lugar nenhum dizendo Fala galera! Eu não chego na igreja dizendo Fala galera! Eu cumprimento a igreja com Fala galera! Então gente, hoje eu vim falar sobre gente lenta. Gente que o processo é lento no momento deste eu caminhar contra o vento. Você provavelmente conhece alguém que é lento, né? Que é devagar. E quando essas pessoas lentas estão dirigindo algum trabalho, cantando na igreja, né? Cantando no coral, acaba fazendo raiva de vez em quando a gente. Porque a pessoa é lenta, devagar. A ideia hoje aqui é acelerar essas pessoas lentas. Amém? Quem sabe você é o lento da história. Deixa Deus falar contigo hoje, hein homem? Ô Glórias! Então já pode rodar a nova vinheta do canal. Fiz uma vinheta nova que continua sendo paia, né? É bem paia também. Nem adianta ficar muito animado. Ah, a vinheta nova que essa aqui também é muito paia. Pode rodar a nova vinheta mais paia do mundo. Tem aquele cantor lento, que é aquele cantor que vai cantar. E ele é bem lento nos hinos. Tem uns cantores que tem umas manias de melancolizar os hinos tudo cantando numa lentidão terrível. Quando coloca ele pra cantar o zinho da harpa, fica mais ou menos assim. Nós abrimos... Este culto... Irmão, para de frescura. Você não tá abrindo o culto, não. Você tá fechando. Você tá matando. Você tá destruindo. Porque nessa lentidão aí tá ruim demais, meu filho. Acelera! Ru demais. Ele canta um hino devagar desse. Um hino, ele vai gastar dez minutos pra cantar. Porque cada estrofe leva dois minutos pra ser cantada. Então, acaba que ele leva o tempo todo. Se ele for cantar três hins da harpa, ele gasta meia hora cantando o zinho. Acaba que o culto fica uma tristeza terrível. E tem aqueles irmãos que ele tem a mania de deixar lento o hino que é rápido. Diante de ti dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar ou dá vontade de correr. O irmão que tem a mania de tristecer o zinho, canta esse zinho assim. Diante de ti dá vontade de gritar, dá vontade de correr. E ouvindo você cantar assim, dá vontade de morrer, dá vontade de chorar, dá vontade de ir embora pra casa. Se chamar um desses irmãos que canta lento pra um louvorzão, sabe aquele louvorzão que canta trinta hino, quarenta? Se chamar esses irmãos lento pra esses louvorzão, pode mudar o nome de louvorzão pra louvorzão eternidade. Por quê? Ah, porque até o irmão acabar o zinho, meu filho, nós já estamos na eternidade. Tem aquele crente lento também, que ele sabe que a próxima oportunidade é dele, mas ele não agiliza não, fica lá. É quando o pastor fala assim, ó, vamos ouvir o nosso irmão Márcio louvar ao Senhor, logo após o Márcio, quem vai louvar é a irmã Antônia. Então já está claro que depois do Márcio, quem canta é a irmã Antônia. Então a irmã Antônia já está sabendo que ela vai cantar daqui a pouco, depois do Márcio. E a irmã Antônia, ao invés de pegar o CD, pegar o CD, irmã Antônia, ó, escolhe qual CD você vai usar, qual hino que você vai cantar. Já fica lá, ó, agilizando, tem cantor que leva 800 CD, escolhe dos 800, qual que você vai cantar, irmão, vai, acelera. Sabe quem é ela, a próxima fica lá assim, ó. Vamos ouvir agora a irmã Antônia. Ó, agora sou eu. Ah, deixa eu ver aqui no meio do meu CD qual hino que eu vou cantar. Ah, deixa eu enrolar o culto inteiro aqui. Ah, deixa eu gastar 20 minutos aqui. Ó, agora eu vou levar lá na Santa Plasta, mais 10 minutos. Já era pra ter feito isso antes, eu sabia que você ia cantar, irmão. Leva o CD, ó. Falando em CD, se algum dia alguém te oferecer esse CD aqui, ó, é meu, ó. Dia de mudança, irmão Rodrigo, pregação. Se alguém quiser vender pra você, não compra não, viu, porque é muito ruim, não vale a pena não. Aliás, vou fazer um vídeo depois, dica pra novo convertido. Quer gravar DVD? Grava depois dos 4 anos de crente, 5. Não grava com um aninho, dois aninho não, senão você vai passar raiva. Tá bom? Não grave. Amém, irmão? Que Deus abençoe. Aí, enquanto a irmã Antônia fica lá procurando o CD, o que a igreja faz? A igreja vai cantar os corinhos de forno. Uma coisa tô sentindo aqui agora. Que Deus está. Tem igreja, irmão, que tem gente que é tão lenta, que é assim, 40 minutos de pregação, 40 minutos de louvor e 40 minutos gente procurando o CD lá no meio das coisas. Fora aqueles irmãos que demoram a terminar pra levar o CD e quando leva, leva o errado. Aí fala assim, Oi, irmão, não é esse CD, não. Peraí que eu vou ali na minha bolsa pegar o outro CD, que eu já deveria ter visto ontem, mas eu tô aqui dormindo no culto. Deixa eu ir lá, irmãos. Acelera, eu tô nervoso porque eu tô cansado de pregar 10, 20 minutos em igreja porque os irmãos levam o tempo tudo procurando o CD. E tem aquele irmão que ele é lento, que é aquele irmão do conjunto. Que ele vai sentar no conjunto pra cantar, mas ele é tão lento que ele não consegue acompanhar o conjunto. Ele é lento pra abrir a boca, meu Deus do céu. E fica mais ou menos assim, o irmão do conjunto. Um, dois, três, quatro. Não, 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 não. Muito ruim, muito ruim. Vocês têm que cantar todos juntinhos, não um para cada lado. Então, meu irmão, acelera. Receba essa mensagem de Deus hoje pra tua vida. Acelera. Acelera. Acelera muito. Acelera. Acelera muito. Acelera. Acelera. Acelera bem. Acelera. Acelera, Jesus. Acelera. 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 Valeu, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, é só dar um like pra nós. Pode já dar um like agora. Se inscreva nesse canal se você é novo por aqui. É só se inscrever. Se você é velho, é só compartilhar com a sua família, com os seus amigos esse vídeo. Olha esse vídeo aqui que legal. Se inscreva no canal dele lá, ajuda muito, beleza? Me segue nas minhas redes sociais que estão aparecendo na tela e também tá na descrição desse vídeo. Fiquem todos com Deus. Um beijo pra vocês e até a próxima.